Bom dia, bom dia a todos! Vamos para o nosso quinto vídeo sobre guerra híbrida. Antes que eu me esqueça, não deixem de avaliar o vídeo. É importante que você avalie o vídeo para que eu possa saber se estou me fazendo claro ou não nas colocações. Quando você deixa de avaliar o vídeo, eu não sei se eu alcancei o intento projetado ou não. Então avalie o vídeo. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike também. Isso é importante. Se faltou alguma coisa no vídeo, deixe nos comentários. Olha, Biratão, faltou você abordar isso aqui ou você abordou isso aqui de maneira incompleta ou de maneira errada? É importante que você contribua, certo? Então não passe em branco. Contribua de alguma forma. Então vamos aí no quinto vídeo. Então o Mário, de maneira brilhante e já adiantando o tema do próximo vídeo, colocou nos comentários do vídeo número 4. Hoje existe a chamada operação psicológica, transvestida de informação midiática, como um dos pilares da guerra híbrida, onde as organizações fazem um levantamento do perfil de um determinado povo, sistema de ações, colocou entre parênteses, bonitinho, para depois sim utilizar essas características culturais a seu favor, por meio da aplicação de certas técnicas, entre parênteses, sistemas de objetos, que se adequem a estas. Então, fantástico. O Mário já adiantou aí o próximo vídeo. Então o que nós temos que entender? Que lá na década de 80, década de 80, muitos sociólogos já apontavam para a fragilidade do Estado moderno em vista das novas tecnologias que já estavam emergindo de maneira global. Que tecnologias eram essas para o período? O rádio e a TV, basicamente. Então eles deixaram de ser sistemas meramente informacionais para se transformar em sistemas de comunicação. Então eu já disse a diferença entre informar e comunicar. A informação tem um caráter mais despido de objetividade, enquanto a comunicação não. Ela é completamente comprometida com o fim. Depois a gente pode até fazer um vídeo falando detalhadamente sobre isso. Mas você precisa saber isso agora. Já na década de 80, já se previa isso. Então os sociólogos estavam avançados, trabalhando a ideia de indústria cultural, a escola de Frankfurt, produzindo NN conceitos falando sobre essa nova modernidade, a ponto de que alguns sociólogos já trabalhavam com o conceito de pós-modernidade. Você já ouviu esse termo muitas vezes por aí. Enquanto a geografia ainda continuava apegada à ideia de modernidade. Então, estado moderno, estado moderno, fronteiras, território, estados cada vez mais continentais, a geopolítica trabalhando essa questão do território muito forte. E o Milton Santos olha isso aí e fala, Galera, eu concordo, realmente, a noção de território, a noção de região ainda vai perdurar muito tempo. Mas há mais coisas sendo trabalhadas paralelamente que nós da geografia estamos deixando de estudar, enquanto ficamos apegados à questão da paisagem, à questão estática. Então, ele traz essa inovação que já estava acontecendo nas ciências sociais, na sociologia, em outras áreas, na arquitetura já se trabalhava muito com isso, urbanização, enquanto a geografia continuava aquele passo lento. Então, Milton Santos traz toda essa renovação para a geografia. Não, por acaso, ele é reconhecido como um dos maiores do período, porque ele traz as coisas que já estavam acontecendo lá fora. Fora da geografia, esses conceitos já estavam sendo trabalhados. Poxa, Viratã, que conceitos eram esses? É justamente os conceitos que o Mário colocou aqui no comentário dele. Então, Milton Santos definiu que a melhor maneira da geografia se renovar era conceitualizar de maneira integral, de maneira a integrar a geografia com outras disciplinas, o conceito de espaço geográfico. Então, ele pega e fala assim, gente, vamos deixar, não que a paisagem não seja importante e que ela não seja substancial e objeto de estudo, mas existe uma outra forma de entendê-la, que é o espaço geográfico, que é muito mais dinâmica. Então, ele definiu como espaço geográfico um conjunto indissociável, ou seja, inseparável, de sistemas de ações e de sistemas de objetos. Quais seriam, o que é um sistema de ação e o que é um sistema de objetos? Então, vamos começar pelo sistema de objetos e no próximo vídeo eu trato do sistema de ações. Você vê, o Mário já está adiantado nisso. O Mário está lendo. Ele fala que não lê, mas ele lê sim. É que ele é um cara modesto, mas o Mário está lendo sim. Então, o Mário já dominou isso. Mas para você que não compreendeu ainda, que está perdido aí nas obras do Milton Santos, é fundamental você compreender isso. Então, vamos lá. O que é um objeto? Um objeto chamado objeto técnico, ele ajuda a pessoa, ou as pessoas, ou a sociedade, ou aquela comunidade, ou a tribo, a dinamizar, a melhorar as suas ações frente à natureza. Então, trocando por uma coisa bem simples. Todas as culturas, sem exceção, trabalham para fazer seu próprio alimento, certo? Então, há, por exemplo, plantações de arroz das mais diversas formas. Se você for lá no Oriente, no Vietnã, no Camboja, eles plantam arroz na água. É uma técnica de plantio, certo? Então, as técnicas, elas existem em todos os lugares. E ele vai criar objetos para melhorar a sua técnica. Então, com certeza, tem uma forma de colher aquele arroz, tem uma forma de plantar, tem uma máquina que faz uma... Uma... Uma chama... Vou pegar o nome aqui. Então, o nome específico eu não sei, mas aqui no Brasil se chama cangaia, né? Você coloca no lombo do animal. Então, lá no Vietnã e no Camboja, deve ter também um tipo de cangaia que vai facilitar o manejo daquela terra. Então, não tem problema. É uma técnica e eles criam objetos para melhorar aquela técnica. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A gente não planta arroz em áreas alagadas, mas plantamos arroz também. Mas aqui tem um outro tipo de objeto técnico, que é a enxada, o arado e outras coisas mais que auxiliam no aumento da produção do arroz. Então, você tem as técnicas e os objetos técnicos, eles aumentam a capacidade técnica do homem. E esses objetos técnicos, eles foram se espalhando. Então, cada agrupamento local criou seus objetos. Porque o objeto técnico, ele é criado de acordo com o que ele tem que trabalhar no ambiente. Então, mora numa área alagada, qual que é o tipo de objeto técnico tem que ter? Para trabalhar com área alagada, área seca, um objeto técnico para trabalhar área seca. E assim se vai. E esses objetos, eles foram se multiplicando pelo mundo. Mas eles eram locais. E quando uma determinada técnica local era muito eficiente, as outras localidades adotavam esses objetos técnicos. E essa técnica se tornava regional. Então, isso é importante compreender. As técnicas, elas evoluíram, sim, de elementos locais para elementos regionais. Mas elas nunca passaram de uma questão regional. Nos grandes impérios, elas passaram algumas fronteiras regionais. Império Romano, do Alexandre o Grande, Império Macedônico e por aí vai. Mas a maioria delas se tornou, no máximo, regional. É o capitalismo que transforma isso em técnicas globais. Ela realmente pega as melhores técnicas, que aumenta a produtividade, e transforma isso em técnicas globais. E aí sim começa a história que o Mário colocou aqui. Os objetos, eles passam a ter âmbito global. Então, por exemplo, um fogão. O fogão se tornou um objeto global. Um sistema técnico e um objeto técnico global. Se eu sair daqui do Brasil e for na China, existe fogão na China. Se eu for no Vietnã, existe. No Japão, eu vou em qualquer lugar do planeta, existe um objeto técnico muito parecido com o fogão. Pode não ser exatamente o fogão daqui. Mas tem. Geladeira, mesma coisa. Fogão a lenha, varia. Fogão a lenha em Minas é do jeito. Fogão a lenha no sul é de outro jeito. No nordeste é de outro jeito. Por quê? Porque fogão a lenha depende. Para onde é fumaça, o tipo de madeira que queima. O clima. O clima é fundamental para você fazer o fogão a lenha. Então, fogão a lenha não tem como ser global. Ele é local e talvez, por muito eficiente que ele seja, seja regional. Mas não dá para fazer um fogão a lenha global. Então, essa é a diferença que você tem que entender dos objetos técnicos. E o capitalismo tornou muitos objetos técnicos globais. Eles influenciam o comportamento das pessoas no mundo todo. Então, geladeira e fogão são objetos técnicos globais. Agora, o maior de todos, o mais hegemônico, o que está em todo lugar, sem dúvida nenhuma, é o celular. Então, o celular é celular em qualquer lugar do mundo. Se eu for no Tibete hoje, tem celular no Tibete. Aldeia indígena, tem celular na aldeia indígena. E por aí vai. Então, alguns objetos, eles se tornaram globais. E o uso global desses objetos cria maneiras de manuseá-los que também são globais. Então, você pega o Tik Tok, que está dentro desse objeto técnico chamado celular. Ele é usado por um indígena. Ele é usado por um tibetano. Ele é usado por um paulista. Ele é usado por um mineiro. Ele é usado por um cara do Acre. Acreano, né? E por aí vai. E as ações dessas pessoas são iguais. É. Então, se tem diferença cultural entre um vietnamita e um japonês, quando eles vão para o Tik Tok, eles fazem a mesma careta. Eles fazem a mesma careta. O índio vai balançar a cabeça do Tik Tok igualzinho. O paulista vai... Isso é um sistema de ação. Então, o objeto técnico, ele pareia as pessoas. Ele torna e tem essa capacidade de transformar a ação das pessoas de maneira hegemônica e homogênea. Igual em todo o mundo. E isso vai diluindo as diferenças culturais. E acaba com a diversidade. E facilita os sistemas de comunicação que querem e devem ser sistemas de comunicação de massa para funcionar. Ele tem que mandar a mensagem e o cara do Acre entender como o vietnamita entende. Os dois têm que entender a mensagem do mesmo jeito. Porque senão ia ser muito custo, como o Mário disse, né? Muito custo. Fazer um sistema para o vietnamita, depois fazer um sistema para o índio do Brasil, depois fazer um para o japonês, depois fazer um para o paulista. Então, Milton Santos alegou isso. Já na década de 80, ele escreve o livro em 1990, que existia sim um espaço geográfico dinâmico. E esse espaço geográfico dinâmico era composto por sistemas de objetos que estavam no nível global. Então, o celular é um, ele está no nível global. Que estavam gerando comportamentos também no âmbito global, que eram chamados sistemas de ações. Eu vou parar por aqui, porque o vídeo está ficando muito longo, mas eu continuo essa conversa que o Mário colocou aqui mais para frente. Então, parte da guerra híbrida é essa. O espaço geográfico, a dinamicidade do espaço geográfico é justamente essa. Ela saiu do âmbito local, transportou para o regional, e o capitalismo deu uma dinâmica global para isso. E o intuito deles é transformar toda a cultura em uma cultura única, hegemônica e homogênea. Ou seja, hegemônica porque está no planeta inteiro, e homogênea porque vai transformar tudo em uma coisa só, em uma cultura só, para facilitar o quê? O domínio, o exercício do poder dos agentes dominantes aí, né? Então, continuando isso no próximo vídeo. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Isso é importante. Avalie o vídeo, faça comentário, faça com que esses temas ganhem mais corpo na internet, ganhem mais corpo no YouTube. Ok? Até o próximo vídeo.